Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casas criminais, eu te convido a se inscrever no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito INSCREVA-SE. E peço que você envie para todos os seus amigos do canal para que a gente consiga atingir o mais rápido possível a marca dos 70 mil inscritos. Envia para eles através do WhatsApp e Facebook em todos os lugares possíveis porque isso ajuda demais. Se você quiser me siga em minhas redes sociais com essas aqui que aparecem na tela porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos, então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver que sempre consumiram conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes estão na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então dado esses recados, vamos para o caso. Lian Angelis Josep de Leon nasceu no dia 20 de outubro de 1988 no Panamá. Ela sempre foi descrita como uma pessoa com um sorriso contagiante e alguém que você pode contar independente da situação. Na infância, ela sempre foi muito alegre, criativa e inteligente. Na escola, ela era sensacional. Era sempre muito bem comportada, gostava bastante de ler e até mesmo chegou a ganhar uma medalha na Olimpíada de Matemática. A Lian sempre foi muito de ficar no canto dela, mas quando chegou na adolescência, ela acabou se tornando uma pessoa mais extrovertida. Tanto que ela chegou até mesmo a fundar uma banda de rock junto com algumas amigas quando ela chegou no nono ano. Após terminar o colégio, ela entrou na Universidade Católica Santa Maria La Antigua e lá ela cursou em engenharia. A Lian fazia muitas coisas. Ela gostava de desenhar, andar de bicicleta, ir no cinema e também se interessava muito por marketing. Todas as pessoas que conviviam com ela sempre a descreviam de uma forma muito positiva, dizendo que a Lian era uma pessoa muito honesta. A mãe dela era a Maricel de Leon Blanquer. Para vocês terem uma ideia, as informações sobre ela são muito escassas. Não dá nem para saber exatamente a idade que ela tinha quando o caso aconteceu. O que podemos estimar é que ela tinha aproximadamente 65 anos na época do caso. A Maricel dava aulas de Química e Física em uma universidade e também chegou a dar algumas aulas em um instituto Albert Einstein. A Maricel morava em um apartamento localizado no Parque Residencial do Leste e a essa altura ela e a Lian não moravam juntas. Mas quando foi no dia 30 de março de 2020, bem ali no começo da pandemia, as duas resolveram que iriam morar no mesmo apartamento. Apesar de todas as coisas boas que eram ditas sobre a Lian, a relação dela com a mãe não era nem um pouco agradável. As duas discutiam muito e a Lian era sempre muito violenta, chegando até mesmo a agredir a mãe algumas vezes. Justamente devido a essa má convivência das duas, elas não moravam juntas. Porém, com o início da pandemia e todo o medo e o caos que se espalhou pelo mundo, elas resolveram que tentariam melhorar esse relacionamento. E a Lian prometeu para a mãe que tentaria ser uma pessoa melhor e mais calma. A Maricel, mesmo aceitando a filha em casa, ela continuava tendo muito medo. Tanto que ela chegou a dizer para algumas amigas que queria internar a filha em uma clínica, porque recebendo um tratamento adequado, a Lian poderia se tornar uma pessoa melhor e seguir em frente. Além dela deixar claro para algumas amigas que ela temia pela própria vida, dizendo que se a Lian ficasse com raiva, ela poderia lhe ceifar a vida. Mas, como mãe é mãe e o sentimento de proteção dela supera qualquer limite do imaginável, mesmo temendo pela própria vida, a Maricel aceitou a Liana em casa, porque ela queria que a filha passasse a pandemia da forma mais segura possível. Infelizmente, ela acabou pagando muito caro por querer proteger a filha. No dia 19 de maio de 2020, os moradores do prédio da Maricel começaram a sentir um forte odor. Era um cheiro de podre muito forte que vinha da casa da Maricel. Devido a isso, os moradores falaram com a síndica do prédio e pediram para que ela fosse até lá para resolver aquela situação, porque eles achavam que era um lixo que estava acumulado ou alguma comida que tinha estragado e elas não tinham jogado fora. Então, se fosse só isso, eles queriam apenas que o apartamento fosse limpo para que ficasse com um cheiro agradável para todos. A síndica bateu na porta da Maricel e quem abriu foi a Lian. Ela disse que o fedor era porque o vaso estava entupido. Então, a síndica disse para que ela chamasse o encanador o mais rápido possível. Mas a Lian disse que ninguém entraria em seu apartamento. Um vizinho que estava ali por perto ouvindo a conversa da síndica com a Lian disse que ele mesmo resolveria o problema, ele faria aquilo rapidinho e não cobraria nada. Mas, ao ouvir isso, a Lian trancou a porta e não abriu mais. Essa atitude chamou muita atenção, até porque quem não deve, não teme. Então, as autoridades foram acionadas e, ao chegar no apartamento, eles tiveram que forçar a entrada. Com isso, eles arrombaram a porta e, ao entrar, eles se depararam com uma verdadeira cena de filme de terror. Eles encontraram o corpo da Maricel dividido em caixas de plástico. Ao que tudo indica, as armas utilizadas no crime foram um martelo e três facas que foram encontradas no local. Para as autoridades, tudo indicava que a Lian era a autora daquele crime, porque só morava ela e a Maricel no apartamento e as duas não recebiam visitas devido à pandemia. Segundo os exames forenses, o que teria tirado a vida da Maricel foi uma apunhalada. Ela tinha muitos golpes na cabeça e no tórax e seu corpo estava dividido em 20 partes. Como as partes já estavam em avançado estado de decomposição, eles conseguiram concluir que já fazia de três a quatro dias que a Maricel estava sem vida. Um vizinho disse que, no dia 16 de maio de 2020, ele chegou até a ouvir um grito seguido de um pedido de socorro. Mas ele achou que fosse uma TV que estava ligada e estava muito alta, ou então uma briga que tinha sido resolvida rapidamente. Por isso, ele não deu muita atenção e seguiu sua vida normalmente. Se ele tivesse tido um pouco mais de curiosidade, talvez tivesse conseguido salvar a Maricel. No dia 21 de maio, um juiz decretou que a Lian deveria ficar em prisão provisória, porque ela era a única suspeita do crime. Então, com isso, ele decretou que ela ficaria duas semanas isolada em um presídio para menores e depois de fazer todos os testes do Covid, aí sim ela seria transferida para outro local. E assim foi feito. Ela ficou duas semanas isoladas, fez todos os testes e após os testes darem negativo, ela foi enviada para um presídio feminino. Foi pedida uma análise psicológica da Lian, que em nenhum momento demonstrou arrependimento. Ela também sequer disse por que ela fez o que fez. O caso foi se espalhando e ficando cada vez mais conhecido ali no país. E muitas pessoas apareceram dizendo coisas boas da Lian, dizendo que ela era uma pessoa boa, que ela era uma pessoa honesta, mas um ex-colega de trabalho dela disse uma história um pouco diferente. Esse ex-colega da Lian disse que, uma vez, ela roubou um carro da empresa onde eles trabalhavam e sumiu com esse carro. Eles entraram em contato com o pai dela e o pai da Lian, por sua vez, disse que não sabia e não queria saber onde é que a filha estava. Porque ela já tinha sido expulsa da casa dele por roubar dinheiro do pai para comprar drogas. Então ele disse que esse comportamento de roubar coisas já era comum para ela e ele não estava nem aí. Por fim, a Lian foi encontrada devido ao GPS do veículo. Ela estava dentro do carro, na frente da casa da mãe, e dentro do veículo tinha muitas drogas. Então, por causa disso, ela foi demitida do emprego e ela quase não conseguia mais arrumar emprego em local nenhum. Durante os interrogatórios dela com a polícia, ela não falava nada, ela nunca falava sobre o crime, mas quando conversava com psicólogos, ela dizia que tinha sim ferido a mãe com arma branca, mas não dava detalhes. Com isso, chegou até mesmo a se cogitar a possibilidade dela ter tido a ajuda de outra pessoa, porque começaram a analisar a estatura da Lian e a estatura da mãe dela e ali elaboraram uma tese de que não dava para ela fazer tudo aquilo com a mãe dela porque ela não teria força o suficiente. Mas após fazerem vários exames na casa, procurar evidências e fazer todo tipo de coisa que era possível, eles provaram que a Lian fez tudo aquilo sozinha. Bom, eu não encontrei informações sobre o julgamento da Lian, então, ao que tudo indica, ela segue em prisão provisória porque o crime dela foi ano passado, então ela provavelmente ainda não foi julgada. O que eu sei é que ela está isolada no presídio porque as outras detentas disseram que não vão aceitar conviver com ela. Segundo os laudos psicológicos, a Lian é sim mentalmente sã e pode ser julgada como tal. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando tirou a vida da mãe. Então, vamos esperar que tenha um julgamento e que ela pegue uma pena bem longa para pagar por tudo que ela fez. Esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como anarros casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!